Bem pessoal, um dado da OMS, um relatório novo, muito impressionante, né? Porque a gente já tinha feito um vídeo aqui sobre infertilidade, mas chamou atenção um relatório organizado da OMS, que ele pega estudos populacionais, mais de 100 estudos populacionais, feitos sobre o tema infertilidade, anunciando que nesse relatório mostra que 1 a cada 6 pessoas sofre de infertilidade no mundo, né? 17,5%. Muita gente sofrendo de infertilidade, né? E aí dentro desse relatório também ele traz as principais suspeitas, as principais causas, nada fechado, nem vou entrar em detalhe pra vocês aqui, porque realmente isso é um estudo muito que será feito apurado, né? Fato é que a gente vive hoje no mundo um processo realmente diferente de tudo que a gente já viu. Claro que existem fatores que mudou completamente o perfil da sociedade, né? Hoje em dia é um envelhecimento da população na hora que pensa em ter filho, né? Isso é natural, isso aconteceu pela organização da sociedade, pelo fato da gente estar vivendo mais, né? Hoje a mulher está inserida no mercado de trabalho, né? Tem muito debate sobre uma série de substâncias que podem estar influenciando. A gente sabe que nossos alimentos hoje, eles já não são naturais como eram antigamente. Como eu falei pra vocês aqui, tem muito vídeo, né? É claro que às vezes as pessoas falam de um jeito como se antigamente fosse tudo uma maravilha, hoje fosse ruim quanto à questão alimentar. E a gente sabe que não é isso, né? A gente via muito mais desnutrição, uma série de problemas de saúde relacionada à alimentação tida como natural. Então a gente sabe que esse não é o problema de hoje, né? Já existe a escassez de alimentos. Então a industrialização, esses alimentos processados que a gente tem, tem uma série de problemas. Tem também alguns benefícios, né? É mais fácil de guardar, de consumir. Então você não come hoje já tantos alimentos. Às vezes com... Tinha muitos casos de infecção gastrointestinal por causa de alimento consumido fora do prazo. Claro, tem um aspecto bom e um aspecto ruim. Mas o fato é que estão analisando todos esses aspectos para o resto dos aspectos da nossa vida. Como, por exemplo, também a infertilidade, né? Claro que o relatório do MS é muito mais detalhado. Se você tiver curiosidade, bota aí no Google que você encontra na infertilidade relatório do MS que vai detalhar. Mas o número que chamou a atenção, o número que saiu em todas as matérias de jornais no mundo inteiro foi esse número. Porque nunca antes na história a gente tinha visto um número tão alto de pessoas com infertilidade, né? Hoje em dia na medicina, o pessoal que lida muito com reprodução chama de casal infertil, né? Mas na hora de fazer estudos populacionais acabam relatando individual, né? Então fica o número de pessoas, por isso que o estudo saiu desse jeito, né? Um em cada seis pessoas o relatório do MS falando desse jeito, né? Então assim, vamos ficar atentos a isso, né? Em especial, você, mulher, né? Que está pensando ou com dificuldade de algum tipo de gestação, de engravidar Saiba que não é algo só seu, é algo que está acontecendo populacionalmente, né? Eu sei que muitos temas e muitas doenças e muitas dificuldades relacionadas à saúde como a infertilidade, a pessoa sofre muito sozinha, né? Porque vem um monte de gente dando um monte de palpite que é por causa disso, daquilo Muitas mulheres até se culpam, né? Porque falam, ah, não, porque eu demorei Mas não, é o processo natural da nossa sociedade, né? Que está acontecendo Também hoje já tem muitos métodos que ajudam muito nesse aspecto de gestação Mas esse vídeo e esse relatório do MS acho que ajuda muito pra você se sentir assim Eu não estou sozinho, né? Muita gente passa por isso e é muito mais gente do que você imagina, né? Uma a cada seis pessoas realmente é um número impressionante Mas a gente como sociedade vai resolver, não tenho dúvida nenhuma Esse problema e tentar minimizar os danos que uma pessoa que às vezes está tentando ter filho Não consegue e sofre Tanto emocional, uma série de aspectos, tá bom? Espero que tenha ajudado, um abraço